Meu desejo de feliz ano novo é que você tenha muita paz, união, alegrias, esperanças, amor, fé, sucesso, realizações, perdão, respeito, luz, harmonia, saúde, amor e solidariedade no ano novo que se inicia. Que você tenha um ano de muita paz e que Jesus reine no seu coração, que Deus abençoe você e a sua família. São os votos desse que vos fala, é de Jesus e família. Legenda Adriana Zanotto